Seu amor é assim, e feitiça Ele faz ter um desejo de mais Ele é demais, como ele me seduz E me derrapa, juro quero só você Se alguém te enganou Não sou assim, esqueça tudo Já passou, pode acreditar Não serei capaz de te magoar assim Só você, meu bem Você me fez sentir alguém Pude descobrir que a vida é tão bela e colorida assim Você é tudo pra mim Juro que te amo sempre foi assim Mas isso que eu estou de cedo São palavras no meu coração Não é mentira, eu juro Teu amor é assim, e feitiça E me faz ter desejo de mais Ele é demais, como ele me seduz E me dá mais Você me fez sentir alguém Pude descobrir que a vida é tão bela e colorida assim Você é tudo pra mim Juro que te amo e sempre foi assim Pois isso que eu estou dizendo Só palavras do meu coração Não é mentira, eu juro Você é tão especial Pra mim você é sem igual Meu bem, espero não ter Que passar contigo por decepções Você é alguém que me completa Minha alma gêmea que me alegra Ah, já vira seu pra mim Que eu quis ter Você me fez sentir alguém Pude descobrir que a vida É tão bela e colorida assim Você é tudo pra mim Juro que te amo sempre foi assim Mas isso que eu estou dizendo São palavras do meu coração Não é mentira, eu juro Ave, nevi Noda de caju Noda de caju Ave, nevi Não é mentira, eu juro Do meu coração Não é mentira, eu juro É mentira, eu juro Mais mentira Em mentira, eu juro Mas é mentira Eu juro Conceiro Obrigado.